Podemos também trabalhar a mobilidade, a flexibilidade do polegar no violino. Para treinarmos o polegar, você coloque o violino na posição, segura o violino com a mão direita e com a mão na posição mova o polegar, sem esforço. Com a mão direita você vai estar segurando o violino, então o polegar vai estar solto. Esse exercício te ajuda a você ter noção do polegar. Você pode girar o polegar para um lado, girar o polegar para o outro, sempre segurando com a mão direita o violino, para você ter noção do polegar, para trabalhar a flexibilidade do polegar. Você pode também fazer este exercício, movendo o polegar e os dedos. Isso vai te ajudar a trabalhar a noção de flexibilidade do polegar. Pode trabalhar também com o pulso, movendo o pulso desta forma, sem fazer força, com a mão direita segurando o violino, para que você tenha noção. Bom, cansou, para, depois volta a fazer. Pode fazer um pouquinho todo dia, para trabalhar essa flexibilidade da mão esquerda. Mas é importante que você, ao fazer este exercício, não faça força para segurar o violino. Por isso eu peço para você estar segurando o violino com a mão direita, para que a mão esquerda fique solta e não fique apertando o violino, para você não criar uma tensão desnecessária. É só para você ter e sentir a liberdade da articulação. Isso vai te ajudar a desenvolver a flexibilidade da mão esquerda. É só para você ter e sentir a liberdade da mão esquerda.